Boa! Tem! Olha o gamers, aroio atacando novamente Tem que se soltar alto desse jeito, gente Talvez é o meu volume do meu celular que tá coisado Bom, vamos lá, não me lembro onde paramos Deixa eu ver onde paramos, onde paramos, onde paramos, hein? Bom, como tá tudo 100% aqui, eu acho que eu vou ter que jogar Deixa eu ver aqui Aqui não tem nada Deixa eu tirar a câmera pra cá Eu acho que eu tenho que ir nessa daqui, né? Ó, como eu falei pra vocês, eu fiz uns jogos aqui fora Só pra ganhar dinheiro, eu tô com 58 mil, tá? Deixa eu ver se eu... Vou ter que comprar um carro aqui, ó Acho que eu vou comprar esse carro aqui Como eu falei pra vocês, as compras eu vou fazer apenas jogando Gravando o vídeo aqui pra vocês, tá bom? Opa! Isso aí, ganhei mais uns CSPs ali, ó Deixa eu ver se tem amarelo e preto Não tem, também preto tem Vou deixar branco mesmo, vai Não vou mudar de forma Volto pra lá Escolhi os carrinhos? Escolhi, né? Volto aqui Agora vamos para a corrida Eu acho que... Ah, aqui, esse daqui ainda não... Ih, é Hot Ride, eu acho que não vai dar pra correr com esse carro que eu comprei Mas tudo bem, vamos ver o que vai acontecer Você desbloqueou o Subaru Cosworth Empresa STI-CS400 Gostaria de ver o veículo agora? Vamos ver, né? Mostrar pra vocês o Subaru Cosworth Empresa STI-400 Já está disponível para comprar na garagem Ok, ok, ok Opa! Opa! Ah, não, esse daqui é o carrinho que o jogo dá Eu sei que eu já tenho encontrado esse carrinho Eu não vou pôr nada nele, vai No máximo, em cada vídeo, pode ser que eu corra duas corridas, tá bom, gente? Pra... Sei lá, né? Se eu não ganhar na primeira Porque eu quero sempre terminar o vídeo com... Ganhando um ouro Olha, o Gamerzario, oi O Gamerzario, oi Ai, marquei o papel ali Nossa, eu não vou poder sair daqui agora Tá, eu vou fazer assim, ó Vou mandar... Aqui, ó Deixa eu ver se o... Ah, tá Hã? Não, não é isso que eu quero Eu quero mexer aqui É que ontem, quando eu fui jogar coisado Eu mudei o negócio aqui, ó Vamos... Vamos deixar baixinho o som aqui Deixar esse som coisado Vamos continuar assim mesmo Acho que tá bom Eu acho que isso daqui é por tempo, né? Vamos ver como que a gente consegue... Passar por aqui Olha, fi Você queria trombar no muro ali, filhote? Não, não dá certo Eu tava marcando... Ai... Quase que eu bati no carinha Que vinha na... Eu tô na contramão? Acho que eu tô na contramão Corre, fi Corre, corre Negócio de tempo Ô, esse carrinho aqui é bom, hein, gente Se você estiver jogando nesse joguinho aqui Você usa esse carrinho aqui Que esse carrinho aqui é top Tanto é que quando der É que, assim... Eu não tenho ele comprado, né? É que nessa... Nessa prova aqui O joguinho dá ele Pra gente poder usar Ah, é por aqui Aqui você ganha mais tempo Você corta, volta Pra danar Olha, cuidado, fi Eu não sei O que que eu tenho que fazer aqui Que eu não tô vendo ninguém Correndo atrás de mim Daqui a pouco aparece a polícia Aqui querendo me... Ah... Ah... Eu tinha que ter ficado quieto, né? Já apareceu um Zé Ruela Aqui já Pra me atrapalhar, ó Embora que que é esse carrinho aqui A polícia... Bom, não sei Deixa eu ficar quieto Porque senão depois eu falo Ah, a polícia não consegue pegar esse carrinho Mas eu não sei Pode ser a polícia Uns carrinhos grandão aqui Os caras ainda conseguem pegar a gente Com um carro super poderoso Vai, fi Não vai na grade, hein? Aí não vai... Não, foi Aí tem que relar na grade, viu? Aí, ó Ah, tá Isso daqui é por tempo Mas se você relar nos... Fudeu Olha, eu falei um palavrão aqui Mas tudo bem, vai Não dá nada, não Ó, crianças Não vejam esse vídeo, hein? Eu vou ter que pôr uma restrição de idade Aqui nesse vídeo Que eu falei um palavrão aqui Olha a polícia Querendo Quando você tromba aqui nas beiradas Você perde alguns segundos No... No... No tempo final Ó, se eu é a do lado aí Do lado esquerdo do vídeo Tem aí a distância que a polícia tá de mim Vai, fi Rampa Vamos ver se nós ganha Com um tempo bom Vai Nossa, o carrinho parece que tá amarrado Aí, passou Nossa 1.30.69 O tempo meu foi 1.30.8 Mas com as penalidades Eu cheguei no... Aí, tá vendo? Não consegui o ouro Ai, vamos mais uma vez Pra ver se nós conseguimos o ouro Vai, eu... Tô coisado Ok, eu lembrei da pista Agora eu lembrei que o jeito que essa pista é É, por isso vocês não terão Oportunidade com o God Nessa, hein Deixa eu ver se eu lembro Alguém pra mandar alô Ó, manda alô pra coisas de Lili Não, não vai dar... Ai Você viu Eu relei pouco Então não conta a penalidade É... Pro Sniper Que é o meu primo Esse vídeo Ó, agora é domingo São 3 horas Eu acabei o Casa de Bomba agora O programa de samba e pavote Que eu apresento aqui na 87 Era pra mim ter feito esse vídeo Ontem à noite, sábado Mas não deu certo Tendo reforma em casa Mas tá trabalhando Aí eu cheguei do jogo lá do Vale Do Igapó E não consegui fazer o vídeo Mas não vou fazer o vídeo agora Porque eu tô com problema Eu tô gastando muita bateria do meu celular E na hora de falar Eu esqueci que eu tinha que deixar a bateria Pra fazer o vídeo Ai, sempre à noite Ó, a polícia querendo Sem muro, sem muro, por favor Sem grade Aí Tem uns carrinhos... Ai Bailarino aqui, hein Fica caçando chacra toda hora Mas não dá nada, não Vamos lá Vocês veem o vídeo da bicicleta aí Deixa like pra mim, hein Se vocês estiverem vendo esse vídeo aqui Ó, vocês... Esse daqui eu não vou mandar lá Ai, meu Deus do céu Eu vou na grade Eu vou na grade Eu vou na grade Não Uns 5 segundos Mais 14 segundos Ô, meu Deus do céu Agora lascou Bom, pelo menos eu não bati Que nem eu bati naquela hora Tem um carro da polícia ali Me esperando Eu pus um negocinho verde aqui Eu vou ver se eu consigo editar esse vídeo Pra tirar o fundo verde aqui Se der certo Eu vou carregar esse pano comigo É um pano que eu tenho Pra fazer o chroma key Se der certo Eu vou tirar esse fundo verde aqui É que a iluminação aqui Não tá muito boa É uma luz só Vamos ver Ó Bom, se eu ganhar ouro aqui agora Beleza Se eu não ganhar 25, 26 Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um 27, um 27.7 Um 27.7 Um 27.7 Ouro Ah, o God ganhou ouro Eita lasqueira É isso aí, hein Bom, não atingiu Não atingi nenhum marco Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar esse celular aqui Que eu vou ali pegar o papel pra mim Não, eu não vou Vamos mandar salve Vamos mandar salve, vai Ah, não vou mandar salve não Vai, vamos deixar aqui Depois eu mando no outro Certinho, tudo tranquilo Vamos só ver aqui Se nós abrimos alguma outra Ó, novo recorde pessoal Tá vendo? Vamos ver se abrimos Alguma outra utilidade Aqui no jogo Eu quero acreditar Que tá gravando, hein Tomara que grava Na primeira essa Hoje eu deixei bateria suficiente Pra poder gravar Tá? E aí, jogo? Por que essa demora? Tela branca Tela branca da morte Olha lá Abriu mais uma aqui Nessa que eu já tinha Opa, mais outra O duro que isso daqui Vai embananando, né Gente, eu vou ter que começar a marcar Senão eu vou se perder aqui Deixa eu ver o que abriu aqui, ó Tá, a próxima que a gente vai fazer É essa prova de utilitário aqui Eu vou deixar bem salvo aqui Pra poder saber Ok? Então, beleza Vamos lá Na garagem Eu não tenho dinheiro Pra comprar um carro, né Deixa eu ver Talvez se tiver dinheiro Pra comprar algum carro antigo Baratinho, 47 mil Deixa eu ver aqui O que que dá pra comprar? Aquele ali é 60 55 50 Nossa Não vai dar pra comprar um carro Pra fechar esse vídeo Mas tudo bem O vídeo é esse Hoje domingo, obrigado Eu vou fazer um hoje à noite Pra pôr hoje ainda Né? Pra ficar aí Esse é o quarto vídeo Eu espero que vocês curtam Deixa um like Deixa um comentário Compartilhe Pra quem gosta de jogar É que esse daqui Acho que não dá pra disputar Com alguém, né? Mas tudo bem Tá pegando verde Em mim aqui Talvez na hora que eu editar Vai ficar coisado Mas ok, ok Então muito obrigado Bom domingo pra vocês Boa semana Mais tarde eu faço um outro vídeo Lá em casa Lá eu não sei se vai dar pra pôr o pano Mas enfim Eu só tô fazendo um teste Com esse pano aqui Pra ver se vai dar certo Nesse vídeo Beleza? Fui! Eu vou chacoalhar aqui Pra fechar o vídeo, hein? Encerrando com Gamers Aroio Tchau! Obrigado.